Olá, fim de ano! Começam os vídeos de listas, né? E eu vou fazer uma lista que tá bem de moda aqui no YouTube nos últimos tempos que é 54 livros pra 2024, porque em 2024 eu faço 54 anos e você pode estar falando Gente, esse ano eu tô gravando dia 13 de dezembro e já li 104 então seria como me forçar, porque é uma lista pra mim afinal, né? que eu vou compartilhar com vocês, mas é pra que eu foque quando eu tô escolhendo um livro, pelo menos olhe essa lista e fale Patrícia, escolha um daqui, vamos de uma vez então pra isso que vai funcionar essa lista e eu dividi em várias categorias, tá? a primeira categoria é ficção vai ter alguns dois livros que não são de ficção ah, e uma outra coisa importante tinham que ser livros que eu já tinha na estante ou, né, em e-book mas aí só tem duas exceções e você já vai entender por quê e é que na ficção mesmo, vamos começar? tá? Então vamos lá primeiro, o Inferno eu tenho essa edição aqui da Companhia das Letras do Dante Alighieri e eu quero acompanhar essa leitura com os vídeos do professor da Universidade Federal do Paraná vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá? todos os dados e também, já que eu vou ler esse livro e vou ler mais outros dois livros que não são de ficção mas que vão acompanhar essa leitura e eu já coloquei aqui bom, eu tinha colocado aqui mas agora ele já... pera um pouquinho deixa quando chegar a hora eu mostro isso pra vocês porque eles são de não ficção e vão acompanhar essa leitura aí da Divina Comédia depois ainda coloquei vocês viram que eu vou misturar porque, claro, tem que ter livro fino já que eu gosto muito de calhamaço mas tem que ter livro fino senão não dá conta, né? e aqui é uma história gráfica acho que é da... da intrínseca do primeiro livro de Duny e como agora vai sair, né? o... a segunda parte eu quero dar uma... uma lida eu nunca li nem na... é... no livro normal então acho que vai ser interessante essa novela gráfica aí eu li nesse ano Fortwing eu amei, cara até agora começa a sair um monte de hate do livro e tal mas eu simplesmente amei e já saiu o segundo e eu já comprei em inglês eu vou ler quanto tempo eu vou demorar? não sei porque eu já li o começo gente do céu não sei se meu inglês vai chegar mas eu curti demais essa fantasia com os dragões e tal então já comprei aqui mas já fiquei sabendo caso eu não né? demore pra ler em inglês que parece que em fevereiro sai a edição em espanhol então vamos ver vou tentar ainda comprei A Guerra da Papoula que aqui é A Guerra de la Mapoula que é a edição espanhola e por que não abri? gente, é o seguinte quando eu abro eu não fico tão instigada pra escolher esse livro pra próxima leitura então eu deixo fechado porque isso já me dá uma curiosidade então aumenta a possibilidade que eu escolha um livro que eu já comprei então esse aqui na Espanha só saiu até agora o primeiro volume dessa trilogia o ano que vem saiu o segundo mas eu já tenho o ebook em português e eu vi que já saiu o terceiro no Brasil então qualquer coisa eu leio no ebook depende da curiosidade como eu termino essa leitura esse ano eu li dois da F. Okang que é o Babel e a Amarela esse livro cara, eu demorei pra comprar e já faz anos que eu comprei e eu tava louca pra ler e olha aqui eu não li ainda na verdade são três livros que eles condensaram em um volume Klaus e Lucas da Agota Christoph que é uma escritora húngara e todo mundo que lê esse livro ama eles que é duro pra caramba cru sabe uma pegada eu acho meio Helena Ferrante assim até mais cru que Helena Ferrante então coloquei na lista também pra ver sai agora as nove vidas de Rose Napolitano da dona Freitas essa daqui é da Paralela da editora Paralela e eu fiquei bem instigada com a premissa em um dia o casamento de Rose Napolitano acaba seu marido quer um bebê mas a maternidade nunca esteve nos planos dela em outro o casamento de Rose Napolitano sobrevive ela ama o marido por ele tentaria imaginar um futuro diferente e aí nesse livro a gente vai ver nove versões diferentes da vida da dona Freitas dependendo das escolhas que ela for fazendo cara vê se não é legal pra caramba alguém já leu me conta aí mas se é ruim não fale deixe pra lá o conto da Aya da Margaret Atwood mas gente eu vi só tá bem cheio de pó eu vi só o primeiro episódio da série e eu fiquei tão assim que eu não consegui continuar eu achei pesado demais então o que eu fiz eu comprei o Tom comprou o livro mesmo mas eu covarde comprei a novela gráfica não sei se é uma boa decisão ou não mas vamos ver é da editora Roku aqui um livro que sério eu não li ainda que é A Casa dos Espíritos esse aqui comprei num sebo aqui da Espanha chamado Reridge que olha tá olha como tá capa dura tá super bem olha que maravilhoso esse livro nem parece que acho que nem chegaram a ler não tá nem assinado nada então vamos ver aí eu claro que já vi o filme mas faz acho que anos fazem anos que eu assisti e não me lembro muito bem graças a Deus então ele não vai ficar aí me acompanhando sabe eu me lembro só de alguns personagens então A Casa dos Espíritos da Allende não li nenhum livro até agora da Allende vai ser meu primeiro eu já li a Nierneau mas o famosão dela que eu tenho há muito tempo eu não li que tá na lista dos 40 livros lá aquela lista antiga da Ferrante então vamos ler tudo que eu li até agora dela eu gostei eu gosto dessa coisa crua de falar do nada sabe do teu não do nada do dia a dia eu curto muito então acho que vai dar certo Alessandro Barrico eu só li não ficção e apaixonei na não ficção do Alessandro Barrico e por isso coloquei esse livrinho e também pra compensar um livrinho fino e tal Seda também comprei no Sebo esse daqui da Pinguim Companhia e ah agora eu tô encontrando os livros que eu falei que não são de ficção mas vão acompanhar a Divina Comédia aparecendo aquele é muito fininho por isso não tava aparecendo uma biografia do Boccaccio agora tem uma outra biografia mais recente do Alighieri do Antialighieri que é do Alessandro Barbero dizem que é espetacular saiu pela Companhia das Letras também vou acompanhar a leitura nossa vai cair os livros ali da Divina Comédia um livro que tá todo mundo falando é Amor ou Ode pelo que eu vi a maioria ama mas tem gente que odeia também Amanhã, Amanhã e ainda Outro Amanhã da Gabriele Zevin que ganhou prêmio e tudo né e no Brasil saiu pela editora Roco vou colocar aqui porque não tá mais dando e agora vem os livros que eu comentei que eu só tinha um de uma não uma trilogia de três livros que eu vou ler do Nabokov eu tô lendo o Nabokov na ordem da escrita na ordem que ele escreveu as novelas e agora o próximo é O Dom e os dois seguintes eu não tenho que são ai vou colocar aqui os nomes dos dois seguintes que eu não me lembro tá porque esses dois livros eu preciso comprar então vou ler que saiu pela Companhia na Alfaguara né que é um selo da Companhia O Dom do Nabokov e tá sendo super legal ler dessa forma né é difícil a gente conseguir ler dessa forma então eu escolhi o Nabokov quero ler pelo menos o primeiro volume da saga Em Busca do Tempo Perdido do Proust e eu tenho essa edição aqui ó do Um Amor de Swan que é da Tordesilhas achei bem legal ó e não assusta tanto né ó não assusta tanto quanto outras edições então vou ler ao menos esse primeiro volume e vocês não vão acreditar mas eu não li ainda um apanhador de Centeno do Salinger e eu comprei essa edição que tem a capa original que é linda né que saiu pela Todavia também queria ter do ler esse ano e dentro do meu Clube Arte 365 a gente vai fazer um curso de um período que vai estar inserido num período onde nós temos como escritor o Emile Zola então coloquei aqui ó Germinal nessa edição também muito legal da Estação Liberdade vamos ver se eu conseguir olha só isso mas é importante até pra esse curso que eu vou dar a partir de fevereiro do ano que vem logo logo do Notícias vai ser um curso espetacular eu fiz até gravações que vão estar inseridas no curso em novembro agora eu viajei pra gravar pro curso então vai ser interessante se eu conseguir ler ao menos Germinal do Zola do Zola eu só li até agora a obra que também tem a ver com o curso do próximo ano esqueci desse ó o fininho também do Com Tombly que agora acabou de sair no Brasil dele a vida novelada do Thomas Mann que aqui teve muita polêmica em cima desse livro mas esse do Thomas Mann é um calhamaço e aqui esse Testamento de Maria é fininho ó então também tá dentro da ficção e agora livros de arte pra 2024 dentro dessa lista então seria como né uma sub-lista vamos lá acabei de comprar História da Arte Sem Homens da Kate Hessel porque parece que vai até ter uma segunda edição em espanhol mas como esses livros de arte a gente nunca sabe se vão ter outras edições ou e depois é super difícil conseguir o preço triplica quintuplica então já comprei e eu vou fazer pra vocês um Reels mostrando ele por dentro tá é um calhamaço mas tem muita ilustração então acho que e tem umas páginas assim ó coloridas com os títulos acho que dá pra encarar aí deixa eu pôr em cima de mim aqui outro desses livros mais de compêndio mais escrito pelo Hockney e o Martin Gayford eu adoro o Martin Gayford cara é muito gostoso ler os livros dele esse ano eu li um livro dele com uma uma entrevista que simplesmente entrou para os melhores do ano delicioso de ler então por isso eu coloquei uma história de imagens que foi escrita pelos dois essa aqui é a versão econômica tem uma versão de capa dura bem lindona mas gente olha que linda esse por dentro então tá valendo né e o preço é bem inferior a edição que é um pouco maior e tal e na verdade é uma conversa entre os dois eu amo também o David Hockney como artista eu vi uma exposição dele há um tempo atrás mais monográfica e apaixonei ainda mais e a história dele também é ó maravilha ainda aqui de um outro crítico esse já não é um compêndio né um recorte é mantendo um olho aberto do Barnes de quem que é a editora não sei de quem que é essa editora aqui a Amfiteatro editado pela Amfiteatro ó também tá fechado acabou de sair pela Bazar do Tempo A Arte dos Mundos Negros da Anne Lafon História, Teoria e Crítica é a mesma autora da Uma Africana no Louvre eu coloquei esse daqui e a Isabel Carvalho de Um Teto Seu falou que é bem legal ela me mostrou pro dentro que o meu ainda tá fechado né por causa daquela minha coisa de não tirar a curiosidade antes do tempo esse aqui comprei no Sebo que é da Cossack Naif que em breve nós vamos ter outra vez a editora Cossack já não Cossack Naif mas a Cossack e parece que eles vão dar prioridade pros livros de arte então meu a gente vai ter muita coisa boa quando eles começarem a editar essa daqui é uma entrevista incrível que o Francis Bacon deu pro David Sylvester e esse aqui eu vou ler rapidamente no começo do ano porque no Masp eles vão ter uma monográfica em 2024 do Francis Bacon e eu quero fazer uma série especial pro canal aqui do Youtube outro fininho Viagem ao Rio Eduard Monet Cartas da Juventude 1848-1849 e tem a ver ah, editado pela José Olimpio tem a ver também com o curso 2024 do Clube A de 365 também acabou de sair acho que esse é da Ubu é, da Ubu Françoise Verger escrevendo Decolonizar o Museu Programa de Desordem Absoluta olha essa capa esse subtítulo é tudo, né 2024 esperamos agora bom, esse aqui eu vou deixar por último A Crítica de Arte Terri Barré Como Entender o Contemporâneo da Macron Macron Hill Education Editora eu sei que tá fininho né, eu abri tá esse aqui, sério esse aqui tô com muita vontade de abrir porque eu quero ver se é só blá 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 ou se tem imagem também mas ó, tô aqui ó me segurando porque imagino que se só tiver não tiver imagem vai me dar mais preguiça assim então eu não quero quando eu abrir tem que ler abriu, leu por isso, tá vendo por isso que eu tenho essa coisa comigo mesma e eu deixei por último O Julgamento de Paris do Ross King que acaba de sair também pela Record porque esse livro vai ser leitura coletiva do Clube Arte 365 e também do Clube de Membros aqui do YouTube e tem a ver eu sei que tô ficando repetitiva mas é a verdade tem a ver com o curso Estrela 2024 do Arte 365 então esses são os livros de arte é claro que eu leio outros mas muitas vezes eu leio artigo científico catálogo então o que eu quero ler de qualquer maneira são esses vamos pra outra categoria agora não ficção em livro físico depois vocês vão entender porque eu tô fazendo essa divisão já vai entender começamos aqui com Carambaia em São Espetacular Diário dos Irmãos Congur na verdade é um recorte dos diários porque uma vez saiu em espanhol mas agora tá descatalogado e eram vários volumes e olha o subtítulo Memórias da Vida Literária e eu já vi várias resenhas que dizem que é super divertido que eles eram fofoqueiros pra caramba então já tá aqui depois uma biografia de um artista que eu amo do Morten Harkett do Ahá o solista do Ahá My Take On Me né que é da música Take On Me e olha só é grande pra caramba tem umas mais e esse livro ele sofreu na vinda pra cá eu trouxe ele do Brasil minha mala choveu entrou água na minha mala e ele deu um já ficou meio amareladão coitado mas tudo bem estou com muita vontade ainda trouxe do Brasil duas solidões Gabriel Garcia Marques Mário Vargas de Ossa um diálogo sobre o romance na América Latina e aquilo que eu falei do equilíbrio calhamaços e fininhos eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques e do Mário Vargas de Ossa eu só li não ficção e agora o livro do Lendo Arte 2024 esse projeto que eu levo anos aí já desenvolvendo aqui ele é gratuito então é só você querer vir participar e o livro desse ano é um pouco diferente porque a gente já leu Cobre de Argan Aracia Amaral e tal mas esse ano a gente vai ler Línea Nigra da Jasmina Barreira eu já li em espanhol no Storytel na verdade eu escutei e eu quando eu vi assim que era tinha uma premissa de maternidade eu falei ah isso não vai pegar comigo não e por que que tá em não ficção porque é não ficção é uma espécie de diário que ela criou quando ela descobriu que tava grávida né o esposo dela é o Alejandro Zambra né o escritor chileno ela é mexicana e os dois vivem em México mas tem uma coisa particular aqui que tem relação com a mãe da Jasmina Barreira e que isso vai ligar a gente ao nosso mundo da arte a parte da arte é bem forte aqui nesse livro e tá é uma escrita que você começa a ler não vai conseguir parar a gente não vai fazer um encontro só apesar dele ser fininho depois você vai entender como vai funcionar essa leitura deve começar a ir por volta de março mas ainda vou fazer um vídeo falando sobre ela mas aqui já fica né pra quem quiser quem sabe pedir de papai noel livro lei do arte 2024 Stanley Tucci sabor desse ator né que ficou conhecido pelo programa dele também de gastronomia já vi críticas ruins desse livro acho que saiu pela intrínseca ah e o da Jasmina Barreira é da Moinhos tá são lindas muito mais bonita a capa brasileira do que a espanhola que tem uma obra ali vocês viram do Clint esse livro de tanto que tava falando eu já vi críticas horríveis assim mas eu tenho muita vontade eu adoro esse ator então é assim a vida né agora um cariamasso mas que eu tô precisando ler pra voltar a acreditar na humanidade segundo o Antônio eu vou voltar a acreditar lendo esse daqui Os Anjos Bons da Nossa Natureza Steven Pinker porque a violência diminuiu e esse foi o segundo livro que teve o problema olha aqui como ele ficou molhou tudo olha coitado até deu uma entortada né porque ele é um cariamasso esses dois graças a Deus que só esses dois livros sofreram né uma pena mesmo e olha o tamanho da letra esse daqui saiu pela companhia das letras olha Senhor eu não sei nada bom veremos e por último nessa categoria Surrender 40 músicas uma história do Bono do U2 do U2 que aqui eles falam U2 gente quando chegou esse livro aqui do Brasil meu eu queria abrir na hora aqui tem uma edição espanhola também tá mas os livros aqui tem um preço bem superior do Brasil então a minha mãe veio pra cá e trouxe pra mim eu já queria abrir começar a ler mas tô aqui me segurando né e olha um calhamaço também eu amo U2 então essa categoria finita agora vamos para a categoria Kindle o que tem aí ebook que eu quero ler quantos ebooks vocês tem que vocês nunca leram estão aí olhando pra eles e eles olhando pra vocês então vamos ver As Veias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano uma não ficção classicaço eu nunca nunca li nada assim nenhuma linha então vai ser esse ano A Promessa do Damon Cult ah esse A Promessa e As Veias Abertas da América Latina aproveite tá no Kindle Unlimited então vale a pena também né quem já tá assinando esses dois livraços aí disponíveis As Flores do Mal do Charles Baudelaire que tem a ver adivinha com o meu curso de 2024 Camille Claudel Correspondência tem a ver com o meu curso de 2024 e esse livro não sei tem mínimo cinco seis anos acho que ele tá aí no meu Kindle acabei de comprar Lugar Feliz da Emily Henry e por que que ele tá na lista gente porque eu li todos os outros livros dela e adorei todos me julguem vai estar alguns inclusive vão estar na lista de melhores do ano mas eu amei adorei como ela escreve e por último aqui a gente tem a reivindicação dos direitos da mulher da Mary Walton's Craft que é a mãe da Mary Shelley da Frankenstein um livro também clássico pra entender o feminismo essa onda aí do feminismo daquele momento e também eu me lembro que não sei se ainda está mas estava no Kindle Unlimited também essa edição que é muito interessante essa edição última categoria se você como eu que começa a ler vários livros e vai deixando vai deixando vai deixando e chega a ter mais de 20 livros iniciados mas não finalizados então você vai entender essa categoria que é aqueles livros que eu quero terminar sim ou sim alguns eu já tenho certeza absoluta que eu vou finalizar e outros vamos ver vamos ver vamos começar aqui e a gente começa essa categoria com Roberto Long e Piero de la Francesca essa é mais do que uma biografia na verdade é uma análise das grandes obras do Piero de la Francesca e olha só falta só isso aqui pra eu terminar quase nada e o que que acontece esse daqui eu li pra uma masterclass que eu fiz do Piero de la Francesca que tá à venda lá no meu canal no Hotmart e quando chegou uma parte que já não eu não necessitava pra essa masterclass eu abandonei aqui mas esse livro é uma delícia também de ler e o Roberto Long foi um historiador e crítico da arte super importante que resgatou diferentes artistas aí que estavam esquecidos tal qual Caravaggio então você imagina também tem um livrinho dele do Caravaggio esse aqui vamos finalizar um pouquinho depois senhor do prêmio da prêmio Nobel Olga Tokatsu os livros de Jacob o que que aconteceu não é que eu não tava gostando ó eu li até aqui falta bastante esse livro também é um super cariamaço dizem que é obra-prima dela não sei o que tá 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 eu comprei assim que saiu mas daí eu comecei a fazer viagens e vocês podem compreender que não dá pra levar isso aqui numa viagem então ele foi sendo deixado de lado e vou te falar a verdade que eu acho que vou ter que começar de novo porque tem muitos personagens muitas idas e vindas não é um livro fácil então acho que vou ter que iniciar novamente ai senhor aí tem dois que vão juntos esse ano eu finalizei a primeira parte do Don Quixote né do Don Quixote de La Mancha do Miguel de Cervantes eu gostei achei bem tranquilo tô lendo nessa edição que saiu histórica da Rai aqui em espanhol é um livro bem tranquilo mesmo tem bastante nota mesmo de rodapé e além do mais eu estou lendo acompanhada por um especialista em Cervantes que é o Martin de Riker esse livrinho aqui ó para ler Cervantes então claro quando terminar um termina o outro então agora eu vou começar a segunda parte que ele que ele escreveu anos depois né e vai passar em outros lugares da Espanha vai pro Barcelona acho que até que ele vai para as Baleares não tenho certeza então esse ano finalizo esse clássicaço aí é bem divertido mesmo viu agora os diários da Virginia Woolf eu tinha que ter terminado porque eu tô com um grupo que a gente já leu todas as novelas da Virginia Woolf a gente tá lendo os diários já teve encontro mas olha teve um momento da minha vida a partir de agosto que as coisas desgringolaram total e olha eu só li essa parte aqui então nem participei não tive como ler tão pouco e é uma pena porque esse grupo é espetacular então eu quero finalizar esse e ler o 3 esse é outro livro da exceção daqueles que eu não tenho porque pra esse grupo a gente já tem as datas de encontros do diário número 3 que é maior do que esse e que provavelmente eu tenho que comprar em ebook depois eu vou comprar no físico né mas pra pra participar do cronograma acho que vou ter que comprar em ebook finalizar também esse outro livro e olha de quem que é do Martin Gayford ele escreve muito bem é muito gostoso e ele tem vários programas assim da BBC e também participa em outros vídeos de arte ele participa de um filme que saiu sobre o Michelangelo então é muito legal o Martin Gayford Michelangelo Uma Vida Épica que saia antes pela quem? no Brasil Cossack Naif provavelmente Cossack vai reeditar essa obra-prima delicioso de ler não é nada difícil o da Cossack tinha umas ilustrações gigantescas esse aqui também tá bem ilustrado mas é tudo em preto e branco ó esse aqui eu vou finalizar já queria ter finalizado mas o que rolou né e agora gente vem um enorme Ulisses que eu tô lendo com o grupo do Catarse do Christian Assumpção eu quase terminei mas eu acho que agora nesse final de ano que eu vou fazer algumas viagens não vou levar esse livro tampouco né não tem não vou levar essa é a verdade então ele vai eu vou finalizar no comecinho em janeiro de 2024 junto com ele finalizar o livro de apoio sem o qual eu não teria vencido Ulisses ou né ou vou só vou vencer Ulisses graças a esse livro do Galindo que é eu notei aqui sim eu digo sim é o nome eu tenho ebook cara sem o Galindo não teria leitura do Ulisses deixa eu ver se tem mais algum que tá ah tem um outro também ebook que eu não finalizei mas também é delicioso uma biografia da Leonora Kereton uma vida surrealista da Joana Morehead também estou escutando o audiolivro no Storytel Lições do Ian McKean que é como um romance de formação gigantesco e eu tampouco vou conseguir finalizar até o final do ano e ah e tem um outro que eu tô lendo ebook dentro do Storytel porque aqui na Espanha o Storytel tem muito ebook de arte e esse ebook é Cor uma história da paleta cromática da Victoria Finley é espetacular ela conta de onde vem os pigmentos desde lá da primeira vez que o homem utilizou e como eles foram evolucionando e ela faz viagens pra mostrar as minas onde foram retirados ou a árvore ou o fruto ou a semente é um livro muito interessante mas tem muita informação é um calhamaço quase um calhamaço eu tenho 460 490 páginas então é denso não é pra você ler assim ah agora eu vou ler alguma coisa você fala não você tem que realmente parar colocar toda a tua atenção porque seja uma leitura produtiva e com esse terminamos os 54 livros para 2024 me conta aí 3, 4 não sei alguns livros que você quer sim ou sim ler em 2024 espero você nos comentários beijo no coração aqui das Canárias não sei 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 O que é isso?